Ela é muita treta, ela tem dinheiro pra gastar Mudada de tequila, deixando as amigas se jogar Fica loucona no baile, chamando a atenção de todo mundo Essas minhas bandidas, moleque, doida, vagabundo Os vida louca, pede a linha pra ela Ela é patricinha e nós é da favela A mesa dela forra tá de bebida Só anda lá em espelho de bife, de carro importado com as amigas Mas mesmo assim, às vezes pede a linha Gente pro nosso zão, banqueira de carteirinho Que aquela é, nego? Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela quica, rebola, empina Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela samba, ela quica, empina Fala bó do Catarina Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela quica, rebola, empina O que que ela é, bó? Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela quica, rebola, empina Bandida louca, 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 louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela quica, rebola, empina Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela samba, ela quica, empina Ela é muita treta, ela tem dinheiro pra gastar Voltada de tequila, deixando as amigas se jogar Fica loucona no baile, chamando a atenção de todo mundo Essas mina é bandida, moleque, doida é vagabundo Os vida louca, pede a linha pra ela Ela é patricinha e nós é da favela A mesa dela, porra, tá de bebida Só anda lá em espelho, ó de grife, de carro importado com as amigas Mas mesmo assim, às vezes pede a linha Ente pro nosso zão, panqueira de carteirinho O que que ela é, negu? Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela quica, rebola, empina Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela samba, ela quica, empina Fala bó do Catarina Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela quica, rebola, empina O que que ela é, bó? Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela quica, rebola, empina Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela quica, rebola, empina Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela samba, ela quica, empina Bike Bike Go Bike Go Bike